E aí Rafa, você queria mandar um recado pra galera? Como que é? Vocês tem que se inscrever no canal dele É isso aí, ele falou, tem que se inscrever, se inscreve aí mano Se inscreve! E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, hoje venho com uma notícia muito top Falando de Clash of Clans Isso, bom, é o seguinte Muita gente já sabe, mas alguns não sabem ainda O Clash of Clans e o Clash Royale agora tem perfis em português O Clash of Clans já tem perfil em Twitter e Facebook Totalmente em português Para a comunidade de brasileiros e portugueses, galera Bom, com isso o que acontece? Temos mais concursos, promoções, posts voltados totalmente para a língua portuguesa E com isso surgiu o primeiro concurso de memes do Clash of Clans, galera E com isso você vai poder ganhar gemas grátis Diretamente cedidos pela Supercell, pelo Clash of Clans, galera Bom, eu vou mostrar pra vocês como participar Como você vai poder mandar o seu meme Cara, é meme, brasileiro adora meme E você pode participar e ganhar, imagina Ganhar do nada fazendo um meme Que da hora, né, cara? Então vamos lá Participem, galera Participem É muito tranquilo Bom, eu vou mostrar pra vocês Eu tô aqui na página Eu tô aqui no meu iPad Na página do Clash of Clans Em português Totalmente em português Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição Como você vai fazer Clicando lá você vai participar já Do, da promoção Do concurso pra ganhar gemas Mandando o seu meme Beleza? Eu tô aqui na página Eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte Ó, a página toda em português Você vai ver aqui embaixo Pera aí, deixa eu colocar Ó, esse é o post Você vai vendo que ela tá toda em português, ó Fala totalmente na nossa língua Tranquilão, muito legal Mas o post que hoje nós queremos falar É sobre esse aqui, ó Chefes Temos um concurso exclusivo pra vocês Vamos dar um prêmio em gemas Aos melhores memes Da Casa do Construtor Para participar é simples Basta criar um meme com o tema da Casa do Construtor E enviar aqui Nesta publicação Que eles estão colocando aqui no Face Até o dia 17 Até o dia 7 de junho Quarta-feira, galera O primeiro colocado vai ganhar 2 mil gemas Só por montar um meme, cara Muito fácil Segundo lugar, mil gemas Terceiro lugar, 500 gemas Aí eles colocam ali Divirtam-se e Clash On E aí vocês veem aí nessa imagem Que eles colocaram, cara Tem ali eu, o Nery, o Vinho, o Clashland Tem ali o Brutus Tem um brother Que é o PT lá de Portugal, mano O Clash PT que é lá de Portugal Tem também o PlayHard ali na direita, galera Muito top, né, mano Cê é louco Olha essa imagem minha Parece aquela menininha que corre, né Tipo loucona Eu vou botar a imagem aí pra vocês Arrins dela também Ver se não parece, mano Que loucura Bom, é o seguinte Pra participar Você vai vir aqui Neste local que eu estou Vai clicar aqui, ó Em comentar E aí vai abrir aí Os comentários da galera, né, galera Eles mesmos já deram um exemplo ali Colocando uma foto do PH Quando você percebe Que tomou o PT Pra 32 arqueiras Sorrateiras E aí a cara do PlayHard nervoso Revoltado, né, galera Bom, é o seguinte Vão ser selecionados Alguns Acho que são 5 melhores Memes Disponibilizados Aqui neste post E aí com isso Você vai ser votado Se o seu for escolhido Vai ter uma outra votação Dos 5 melhores E aí quem tiver mais likes Vai ganhar aí As gemas Os primeiros Vão ganhar as gemas O primeiro é o terceiro, né Bom, eu vou colocar aqui Pra vocês verem Ó, tem um aqui do Gustavo O do Gustavo O Gustavo já mandou O Bárbaro Furioso Mais esmagador Aí vira uma menininha E morre, moleque Porque o negócio fica louco Esse é o do Gustavo O Gustavo mandou também Olha os 100% NÃO O japonês doidão Lá do campeonato Que o PlayHard participou Aqui, ó Outro meme da hora Também do Elias Oliveira Tem vários memes aqui, ó Quando você ataca Full arqueiras Mesmo sabendo que tem Mega Mina Aqui tem coragem Muito top Mas galera Eu falo pra vocês o seguinte Utilizem as imagens Que contém a nova A nova atualização A casa do construtor Porque aí sim Você vai poder participar Tem que estar na regra E tem que envolver A casa do construtor Casa da construção não Casa do construtor, né galera Então participem da forma corretamente Tudo certinho Tem muito meme já aqui, ó Ó Tem memes aqui, ó Tipo, ó Esse aqui O moleque Mano, muito top Esse daqui também, né mano Quando ele vê o O morteiro Quádruplo, né O, sei logo Multimorteiro, mano Que bagulho doido Ó, esses memes São muito legais também, ó Muito da hora Tô no CC4 Minha vila tá top Aí o cara Perguntei sua vila principal O cara Trava, né mano Trava Muito legal Tem bastante memes aqui já, ó Olha isso aqui também, ó Quando você é um construtor Mas tem mestrado Casa própria E ainda um herói Muito bom, né mano Muito bom Cara, mandem seu meme Montem um meme da hora Tem vários sites aí Que montam meme Tem vários app's Que montam meme Você monta Vem no link Que eu vou deixar aqui na descrição Comenta aí embaixo E coloca o seu meme Ó, corredor nadou Nadou, nadou E morreu na praia Porque O corredor não está nas tropas Muito bom também, né mano Muito bom Tem vários Vários memes bacanas, ó Que legal T-Easy Pra pegar o CV Vou de bárbaro Arqueira gigante Lá, lá, lá Arqueiras pra limpar Lá, lá, lá Gigantes Façam isso logo Porque tá demorando demais Aí ali, ó 15 segundos pra acabar E não tinha tempo E aí o bichinho chora pra caramba Mano, é isso aí, cara Cria o meme Bota o meme aqui E já era, ó Vila boa pra atacar Aí ele vê que é asiático Aí ferrou tudo, né mano Muito bom, né Muito bom Muito legal, cara Mandem os seus memes Coloca aqui Que a galera vai analisar E os melhores vão ser votados Por vocês Não aguento mais Sou 24 horas trabalhando Bem que poderia aparecer um ajudante É, isso é verdade Só tem um, né Só tem um construtor Cara, tem muita opção de fazer meme Então, cara Participem, cara Vale muito a pena Ó, esse é o que eu falei do PH Vale muito a pena Então, participem, cara Participem Porque vai ficar muito legal realmente E você pode ganhar gemas, né galera Então é isso Era um recado rápido aí pra vocês Então é isso daí Participem Vamos aí julgar Qual o melhor meme Do Clash of Clans Na casa do construtor Espero que vocês tenham curtido o vídeo E faz como o meu brother Rafa No começo do vídeo Se inscreve no canal Porque o negócio vai ficar louco 600 mil inscritos Um abraço Tamo junto Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me E aí